Olá gente, eu estou aqui para falar para vocês que eu fiz um passeio que eu gostei muito, mostrando a vida do maior, um dos maiores não, o maior apresentador de televisão do Brasil. Olha, tem umas cenas que está assim meio escurinho, não está muito boa, mas o que importa é a vida rica deste homem, impressionante, que todos nós amamos muito. Vamos dar uma volta comigo? Vamos lá? Silvio Santos, vem aí, vamos lá ver. Silvio Santos, novinho, a história deste homem, muito importante, que praticamente fundou a televisão brasileira. É um homem muito importante para o nosso país e agora a gente vai mostrar um pouquinho da sua vida. Vamos dar uma caminhada por aí? Vem comigo. Olha isso aqui, gente. Foi onde ele começou, no rádio. Isso aqui é uma emissora. A emissora de rádio é a emissora continental, onde o Silvio já trabalhou. Isso aqui é a Rádio Nacional de São Paulo. Os grandes astros, hein? A Hebe, olha a Hebe, gente, a Hebe. Olha esse rádio aqui, que coisa mais maravilhosa. É, os grandes astros vieram da rádio, né? Olha aqui esse carro. Quem diria, né? Começou com tudo isso e transformou no homem que ele é hoje. Olha, isso aqui é uma câmera da TV Tupi. Olha como eram as câmeras. Hoje é tão pequenininho. É uma TK-13. TK-3. TK-13. 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 Olha a televisão. Vem, meu tio. Olha aqui. A televisão. Vou sair escuro. Olha aqui. É muito legal, né? Que história rica, né? O que está escrito aqui? Caravana e o peru que fala. Ah, ele fazia o nequinho, né? De mão, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ah, olha aqui. Hoje, Silvio Santos em Jerônio, o Herói do Sertão, que virou novela. Olha aqui. Quem é os convidados? Golias, Caipira Barnabé, Varso Morista, Zilda Castro, Zé Lopes. Nossa, muito legal isso, hein? Que história bacana. Olha algumas revistas antigas. Com matéria do Silvio. Olha aqui. Paulo, com a felicidade. Só um monte. Obrigado. Se não vai ficar feliz. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns! Qual é a música? Qual é a música? Olha aqui! Ah, André! Acerta a música! Qual é a música? Muito legal! E quem é essa música? Quem é que a música? Oh, não! O que é que é essa música? Muito legal, né? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Você vai ganhar? Vamos ver quanto que você vai ganhar. Você quer ganhar 1.000? 150. A mão, a mão. Deixa eu ver quanto que eu ganho. Vamos abrir a porta da esperança! Muito legal, né? Esse Silvio sempre foi muito criativo, né? R$ 10? 10 fil, no caso do de um reduced... 2 fil, no caso do de um mês. É extremamente difícil. Eu tenho 2 centímetros para enviar a taxa. Realmente é muito maravilhoso a vida desse apresentador maravilhoso que todo mundo adora. Aí eu caio no forro lá no meio e não consegue contar. Esse aqui é do Chaves, que faz parte da história do vídeo do SBT, faz parte da vida do Silvio Santos. E foi a pessoa que acreditou nesse seriado e faz sucesso até hoje. E ninguém acreditava, hein? Esse homem é mágico. E quantos anos você tem no estado? 86 anos. Essa é a certidão de nascimento do nosso querido Silvio Santos. Agora, a câmera do Pinto. Silvio Santos, para sempre. Realmente. Porque esse é imortal. Construiu uma carreira com muita dignidade, com honestidade, com bondade, com muito talento e com firmeza. E está até hoje fazendo muito sucesso e dando trabalho para muita gente. Silvio Santos, você é o brasileiro que orgulha o nosso país. Aproveitando, para sempre. Parítalas. O Brasil. Obrigada. Carioca. Muito abertinho. Amém. A CIDADE NO BRASIL